A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O briné, a luma, a luma, o briné Especial, que eu adoro Ataçando as telefones, ale Ataçando o meu presente Ale, chile, a luma, a luma, a luma Ataçando o meu presente 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 Música Não me senti louco Dile 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 Ai nama ai conti a lelove Da ai dile 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 Ai nama ai conti a lelove Duit Trimstar Dile 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 d Ele a Lui 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 Música Botcam lembre de gasara, sucar ceau Nãoマ unde ele s-o smançoa Ci becleama de peru De pucam lembre de gasara Era muroșo ca-n ceau Nãoマ unde ele s-o smançoa Ci becleama de peru Con� com lembre de gemela Darmaile, daraile, daraile gras, galase Música Domare! Ainda! Ainda! Se me lhe potele! Eu já me lhe potei! Família mea não é superada e não vai haver Am avut eu grijão, só não me lhe poteas que cê vai O fila simei, norocou simei Sine afasta-mea, norocou-se-me E eu zدي, binensa, vantreaban! Os orgulhosos são amarras vantachadas Eu já me lhe potei! luso Toquíssim o glovinho Mô, não vrei să-mi ei norocu Trebei să-mi ei cu toco Cabei tâncă-mei o până Te-am piaz la prima furtuna Mô, não vrei să-mi ei norocu Mô, não vrei să-mi ei norocu Família Azurari Mô, não vrei să-mi ei norocu 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 E assim, 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 assim Música Stil de Sicilian Baruzan am avut peneu Para peru frumos e legal de la Dumnezeu Stil de Sicilian Baruzan am avut peneu Para peru frumos e legal de la Dumnezeu Naile, naile, naile son de querer Música 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 Oye, oye Música 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 O que é isso? 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 O que é isso?